O que é a operadora? O que é a possibilidade de dar uma boa passeada pelo mapa com ela, que vai ter a Scorpion como metralhadora, que é muito boa, uma calibre 12 e uma pistola que vai ter a opção de colocar a Red Dot, né? Ela é a primeira pistola do jogo, arma secundária, né? Quer dizer, a primeira pistola, porque a SMG é possível colocar Red Dot, mas pistola é a primeira pistola com Red Dot no jogo, tá? Então a ela, que é a operadora da Polônia, o operador de ataque da Polônia vem na próxima temporada. A ela ainda vai ter arame farpado e granada de impacto pra poder se movimentar, ou você pode colocar arame farpado e fazer uma tática bem ousada quando você estiver fora do objetivo. Vamos lá então, ela tem uma Grismore Mine, que é uma mina que deixa o inimigo zonzo quando se aproxima, né? Num certo raio. Vamos ver o funcionamento do gadget da ela, então. É muito interessante porque você pode jogar esse gadget e ele é disparado por proximidade, então você pode deixar dentro de um raio, não precisa nem passar exatamente colado nela, pode ser mais pra cima, mais pra baixo. Agora eu só não entendi se quando você joga e alguém passa, ela fica inutilizável, né? Você vai ter quatro armadilhas pra jogar. E aí é como o atacante fica quando ele passa. Não causa dano, ele dá uma estunada. É um pouco diferente do Echo. Ele não vai ficar tão tonto, mas ele vai perder velocidade, vai ficar meio travado. E aí a ela vai ver, né? Vai saber exatamente onde ela colocou a mina e olha só, dá um baita de um pipoco. O inimigo, além de ficar estunado, fica mais lento. Então é a hora de poder conseguir pegar kills. Vamos ver muito em breve como é que vai ser jogar com ela. Ah, e tem uma outra coisa. Quando ela é incapacitada, ela cai, você consegue detonar uma mina de conclusão e se alguém tentar chegar muito perto pra te matar, dar uma facada ou dar uma martelada, ela pode explodir e deixar o inimigo zonzo. Vamos ver agora como que a ela interage com os outros operadores, né? Como que o gadget dela, a habilidade vai reagir. Obviamente que pode ser destruído com bala ou explosão, granada, né? A IQ pode detectar essas minas. A granada EMP do Thatcher também destrói. O carrinho, né? O drone da Twitch também vai ser possível destruir. E se você jogar essa mina, dar ela em alguma parede reforçada com a bateria do Bandit ou arame farpado, também vai destruir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. E eu fui, hein? E eu fui, hein?